A CIDADE NO BRASIL Um cavalo pintado, um cachorro vadio O vento no rosto, a viola e o tempo Pra te amar Eu quero viver Sem muito falar Quero sol no coração E um amigo que eu possa Abraçar e sentir o calor Da vida queimar No aguardente corpo e alma Livre no tempo Numa paz bem maior E sentar na varanda Sem nó na garganta Bebendo a tarde na concha da alma Brilhar E sentar na varanda Sem nó na garganta Bebendo a tarde na concha da alma Brilhar E te dar meu calor Ser tua luz quando o dia apagar Do brilho dos olhos Com a mancha da alma Brilhar Brilhar E te dar meu calor 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 Obrigado.